O que é Adriana Lina? Sim, não canto nada. Isso aqui dentro bate fora. Eu tô tremendo até agora. Realmente, a dupla Marcos e Bilucci se separou. Mas foi por um bom motivo e por pouco tempo. Só pra fazer o test drive da nova Duster Oroch, automática. Como eu sou um pouco mais rural que meu parceiro, meu parceiro resolveu fazer o test drive na cidade e eu estou aqui no campo, aqui na fazenda, com um fã da gente também. Vem pra cá, Edu. Vamos testar essa picape bruta. Rapaz, você dirige bem. Quebro tudo. Isso aqui é o meu costume. Tá no meio da fazenda, com o carro. E pra gente tem que ser um carro que aguenta, que a gente sobe, desce, passa buraco. Agora, você pega um carro desse aqui com câmbio automático, é outra coisa. Vamos ligar o som agora? Vamos testar esse som? Você tá andando comigo que testar o som o quê? Você tá doido? Deixa que eu mesmo canto. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado. Gosta dessa música? Demais, cara. Eu e minha esposa, quando a gente tá junto, a gente dança essa música, a gente canta essa música junto e a gente lembra de tudo, as dificuldades que nós vencemos pra poder estar junto. Conta um pouquinho dessa história, pô, com essa esposa pra saber também. Nós passamos com muita dificuldade e o nosso filho nasceu prematuro de seis meses. Quase perdi a minha esposa e meu filho no parto. Na sequência, depois de um ano e pouco, ela teve um problema renal, que quase veio a falecer novamente e aí hoje ela é dependente de hemodiálise. E são músicas assim, momentos como esse, que deixam a gente muito feliz de estar junto. Rapaz. Ela tá onde? Tá no hotel? Ela tá no hotel. E a gente podia fazer uma surpresa pra ela. Sim. A gente dá uma ligadinha pra ela. Tenta ver se você não consegue trazer ela pra cá. Obrigado. Pediram pra eu testar esse carro. Esse carro é utilitário, tem um espação lá atrás. Eu preciso ver se esse carro aguenta bronca, filho. Vamos botar esse carro pra trabalhar? Vamos lá. Vamos fazer força? Eu tô comprando um braço aqui. Você não é personal trainer? É. Ah, quero ver se você é bom mesmo, rapaz. Eita, aqui é bicho bom mesmo. Tá bom, né? Vamos com nós lá. Tem como vocês ir comigo ajudar pra descarregar lá na fazenda? Tem. Beleza. Du, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você tem uma picape 10 em casa? Cara, não tenho não. Quer experimentar? Opa. Você leva? Bora. Vamos, rapaziada. Vamos lá. E aí, Duda, continua? Muito boa essa picape. Gostoso, né, cara? Gostoso. Fácil de dirigir, ela é macia. E o câmbio, Du? Muito bom. E eu que não tenho costume, é muito fácil. O difícil é se acostumar com o que é rolo, hein, filho? Acostumar com o que é bom, a gente acostuma rápido. O que é ruim é rolo. Bora voltar pra fazenda, Du? É só seguir, tá? Rapaziada. Esse nosso cara dirigiu, Léo? O cara é meio ruim de não bater. O cara é rolo, né? É o fã do Marcos. É o fã do Marcos e número 8. Tá certo, pô. A gente tem uma surpresa pra vocês hoje. Nós vamos fazer um show especial. É que hoje o show é pra vocês. E pra sua esposa também, especialmente. Vai gostar muito. Ela tá chegando já? Deve estar chegando. Ah, tá. Eu acho que ela vai gostar bastante. E a música, que é a música da vida de vocês, a gente vai cantar especialmente pra você e pra ela. Ê, Lília e Edu. Vem pra cá, que a gente tem uma surpresa pra vocês aqui. Um presente. Quanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Eu era, eu era, eu era Quando um artista começa a fazer música, ele faz música pelo amor e também pra tocar o coração das pessoas. E o Edu e a Lília foram a prova viva de que a gente tá indo pro caminho certo. E é isso. Eu acho que a vida é movida por amor e a gente encontra amor como nós encontramos amor nas músicas que nós gostamos. Principalmente a dessa que toca muito a gente. E a gente vai superando todo dia essas dificuldades. Aquele cara que te derruba da chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Você que acabou de assistir o vídeo do Marcos, não deixa de assistir o meu que tá legal demais também. Eu sorri demais no final. Assiste aí. E aí E aí